E a polícia da região de Presidente Prudente cumpriu hoje mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais durante a operação Logro, que investiga o furto de retroescavadeiras na zona rural de Presidente Bernardes. Na operação desencadeada hoje, a polícia cumpriu 11 mandados de busca e apreensão de objetos como celulares, computadores e documentos que possam servir de provas contra os criminosos. As ações ocorreram simultaneamente em cidades da Grande São Paulo e de Minas Gerais, inclusive com o apoio da Polícia Civil Mineira. De acordo com as investigações, o grupo criminoso é especializado no furto de máquinas agrícolas. Aqui na região, eles levaram duas retroescavadeiras que tinham alugado, com a falsa informação de que fariam a terraplanagem numa propriedade que pretendiam comprar em Presidente Bernardes. O crime foi em dezembro de 2021. Para despistar a fiscalização durante o transporte das máquinas furtadas, os criminosos ainda falsificaram documentos e até comprovação de seguro. A polícia segue agora com as investigações na tentativa de identificar mais suspeitos no esquema que causou, só neste furto, prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil.